Para receber nossas novidades inscreva-se e ative o sino. A atriz Paola Oliveira usou suas redes sociais para desmentir uma fake news envolvendo seu nome e o tema da prostituição. Segundo a Global, seu nome foi citado por um site de notícias como se ela tivesse declarado à revista Caras que a prostituição será a única forma de sobrevivência das atrizes da Globo caso Bolsonaro seja reeleito. Em um longo texto no Instagram, a atriz disse que a declaração é mentira e que nunca existiu. Está circulando uma mentira, famosa fake news, por aí, de um site que eu nunca ouvi falar, sendo compartilhada sobre uma suposta declaração que eu nunca dei à revista Caras. Nunca existiu. É mentira e é tão óbvio que é mentira. Primeiro que você nunca vai encontrar essa declaração minha falando sobre esse assunto, porque eu simplesmente nunca diria isso, envolvendo uma empresa e outras colegas e profissionais, inclusive. Não tem sentido. Pode jogar palavra por palavra no Google e não encontrará nada, além da mentira plantada, disse Paola. Ainda segundo Paola, a fake news foi criada para tentar intimidar quem critica o governo Jair Bolsonaro. A atriz disse também que continuará se posicionando publicamente. Mais uma narrativa tentando intimidar quem se posiciona ou se opõe a esse governo. Dessa vez fui eu a vítima. Sempre tive compromisso com a verdade e não vai ser agora que meu nome estará envolvido em notícias falsas, fake news, afirmou. A artista encerrou o post declarando que a prostituição não deveria servir como forma de atacar alguém, e que ela tem muito respeito por todas as mulheres. Elas estejam desempenhando a função que for, por necessidade ou por vontade. E aí E aí E aí E aí